Agora tem que comprar o item pra ficar forte, né? Fiquei atirando nos caras e dei zero de dano. Fica forte. Não tô muito forte, mas tô forte. Vai, bota lá pra matar os caras. Calma, tô voltando lá. Tá fugindo, cara? Tá com medo? Tem que comprar o item e encher. É brasileiro, porra. Fugindo da guerra, caralho. Nunca, porra. Nunca, velho. Nunca que eu vou fugir. Nunca, porra. Tá doido? Aqui eu vou pra cima, então. Vamos ver. Ai, tomei! Foda, cê deu. Madre minha, tchau, acho. Madre minha. Eu nem sei o que cê falou, mas é nóis. Por que o casilito... Ué. Como não? Eu já expliquei pro chat, eles sabem. Não, por favor.